Música Superior Tribunal de Justiça mantém processo de extradição ao Brasil de empresário investigado pela operação Lava Jato. Raul Schmidt Felipe Júnior foi preso em agosto de 2015 em Portugal, sob indícios de que ele teria intermediado ou efetuado pagamento de vantagens indevidas a pelo menos três diretores da Petrobras, o que evidenciou os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Após a decisão judicial, o pedido de extradição foi encaminhado pelo Ministério da Justiça ao Ministério das Relações Exteriores em março de 2016. Para a defesa, o Ministério da Justiça estaria atuando de forma ilegal ao dar prosseguimento ao processo, já que o empresário deveria ser tratado como cidadão português nato e, pelo princípio da reciprocidade, não poderia ser extraditado para o Brasil. Mas o ministro Humberto Martins, que está no exercício da presidência do STJ, destacou que a Procuradoria-Geral de Portugal e o Tribunal de Relação de Lisboa emitiram pareceres que autorizam a extradição. Com isso, em decisão liminar, o ministro Humberto Martins negou o pedido de suspensão do processo de extradição do empresário. O mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela primeira sessão do STJ. Legenda Adriana Zanotto